Múchungo siwa deyesu Nhiroo no gosei nago Nhiroo no gosei nago Nhiroo no gosei nago Nhiroo no gosei nago Amém. 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 Kwetu Talanta TV, Home of Talents. Wow! When I saw the camera, my family was I met Obrigado. 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 Tânia-se. Tânia-se, tânia-se. Tânia-se, tânia-se. Tânia-se, tânia-se. Tânia-se, tânia-se. Tânia-se, tânia-se. Tânia-se. Tânia-se, tânia-se. Tânia-se, tânia-se. Tânia-se, tânia-se. Tânia-se. Tânia-se, tânia-se. 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 Amém. Amém.